E mais um ano se inicia, e parece que 2023 passou muito rápido, parece que passou em um minuto, mas pelo menos foi em um minuto perfumado. Olá, eu sou o André, e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também na outra plataforma, arroba andremarcos8747. E hoje é dia de começarmos 2024 com o lançamento, lançamento da Eudora, com o Eudora Volpe Next. O que eu achei dessa fragrância? Como sempre, logo após a vinheta, conto tudinho pra vocês. Eudora é um oferecimento da parceira aqui do canal, Ligia Nicolê. Se vocês querem adquirir produtos da marca, sigam a outra plataforma dela, que eu vou deixar aí embaixo pra vocês, no descritivo do vídeo. Eu começo aqui essa resenha desejando a vocês um excelente 2024, muito perfumado. E hoje, como eu disse, trago um lançamento de Eudora, Volpe Next. O que eu achei acerca da fragrância? Antes de falar tudinho que eu achei, aquela olhadinha básica de sempre na pirâmide olfativa que compõe o perfume. Volpe Next tem na pirâmide olfativa, na saída, água tônica, lavanda, cúrcuma e mandarina. No coração, cedro e fúria de violeta. E no fundo, âmbar, patchouli e ládano. E ditas e vistas todas essas notas, o que eu achei acerca da fragrância? Antes, uma rápida apresentação. Aqui a caixa. Um padrão muito bonito, num tom coral. Bem interessante. Todas as especificações de marca aqui atrás. A caixa não possui cartucho interno de acondicionamento, mas guarda bem o frasco de 100ml, que é o frasco padrão da linha, onde a tampa prende muito bem e o borrifador é excelente em nuvem. Quanta fragrância. E eis que aos 45 minutos do segundo tempo de 2023, a Eudora nos presenteou com aquele que, no meu gosto pessoal, se tornou o melhor lançamento masculino de 2023. Tivemos bons lançamentos na linha Clube City, perfumes que eu gostei bastante, mas esse aqui trouxe aquele que diferenciado que me agradou mais. Um perfume muito interessante. Fresco e revigorante na sua saída, traz um cítrico levemente adocicado, que puxa o alavandado especiado junto consigo, numa explosão de saída muito interessante. A cúrcuma é descrita como especiado aqui nessa saída, mas há outras sensações, como por exemplo, gengibre e noz moscada. Para mim, é bem evidente que tem essas notas, mas não foram passadas na pirâmide olfativa. Temos um amadeirado um pouco mais seco no coração da fragrância, com aspecto atalcado leve e um pouquinho só canforado. O amadeirado muda com o passar do tempo, traz um aspecto mais herbal, de folhas verdes amassadas na mão, com aspecto um pouquinho mais úmido. Eu não senti nenhum peso ambarado e resinoso na fragrância que trouxesse calor para a mesma, apenas uma leve elevação de dulçor. Na secagem, o amadeirado se mantém com aquele aspecto um pouco mais úmido e especiado, e também um lado mais herbáceo, bem confortável de uso e elegante. Volpenex traz características muito interessantes, agregadas num perfume amadeirado, especiado, que entrega tudo isso e mais um pouco. Um frescor de saída inusitado, que deixa a fragrância com um grau de versatilidade muito bom e uma performance bem interessante. Vamos a ela? Volpenex passou das 7 horas na minha pele, chegando ali às 8 horas, com seu residual. E projetou em torno de uma hora, uma hora e quinze, uma projeção que não é nem tão forte, nem tão intimista. É aquele cheiro marcante, mas que não é invasivo, inclusive servindo muito bem com uma excelente e refinada assinatura olfativa. Tirando as pessoas mais sensíveis a notas especiadas e amadeiradas, eu creio que a versatilidade de uso do perfume é muito boa. Não me incomodou mesmo em dias mais quentes. Não é um amadeirado pesado e nem um especiado que me incomodasse. Mas, vale ressaltar, pessoas mais sensíveis podem sentir um leve desconforto com isso. Volpenex traz características absolutamente masculinas. É claro, você é mulher e gosta dessas características? Claro, pode usar sem problema. Mas o perfume é sim bem masculino. E esse foi o nosso primeiro vídeo de 2024, trazendo o lançamento de Eudora, o Volpenext. Uma grata surpresa para mim. Como eu disse, aos 45 minutos do segundo tempo de 2023, Eudora me entregou aquele que, no meu gosto pessoal, é o melhor perfume masculino de 2023 da marca. Me agradou bastante. Se vocês querem conhecer mais sobre a marca, sobre produtos, sigam a outra plataforma da parceira aqui do canal, a Ligia Nicolay. Eu vou deixar aí embaixo, no descritivo do vídeo, para vocês. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Continuamos em 2024, nos cuidando e nos perfumando muito. Um beijo, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau, tchau. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora. Desliga a televisão. O que é isso?